Olá, sou o Bruno Bueno, fisioterapeuta convidado do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre mecanismo e conceitos da respiração. A respiração normal, definida nos livros de fisiologia, é uma respiração que tem uma frequência de 12 a 20 respirações por minuto, que é a quantidade de respiração necessária para a gente manter a nossa oxigenação e as funções do equilíbrio ácido básico no organismo. O conceito de respiração, ele se dá pela ação do sistema nervoso autônomo, né? É um mecanismo de regulação que a gente não tem controle, ele ocorre sem que a gente precise ficar pensando na execução dessa ação, né? A gente respira sem estar pensando que a gente tem que respirar. Isso é regulado pelo centro respiratório, que fica na região do bubo e da ponte. E aí, à medida que a nossa oxigenação cai ou o nível de CO2 no nosso sangue aumenta, a gente aumenta ou diminui essa frequência na tentativa de compensação. Primariamente, a respiração nasal é a respiração ideal, né? O sistema respiratório de via aérea superior precisa começar no nariz, porque lá a gente consegue filtrar, a gente tem a barreira que são os cabelos, né? Os cílios que a gente tem nessa primeira parte. Na fossa nasal, a gente faz o aquecimento desse ar que vai em direção aos pulmões. Quando a gente respira usando a boca, a gente tenta burlar e diminuir um pouco a resistência que a via aérea superior faz durante a nossa respiração. Normalmente, os respiradores bucais têm alguma alteração anatômica, dentária, alguma coisa assim que faz com que eles tenham dificuldade de respirar pelo nariz. Aí pode ser amígdala, alteração dentária, desvio de septo, alguma comorbidade, né? Alguma alteração que faça com que ele tente se adaptar. Mas via de regra, respirar pelo nariz é o ideal. Os fatores emocionais podem desencadear alguma resposta do sistema respiratório, sim, né? Com o aumento desse nível de tensão, essa exacerbação da emoção, a gente pode ter um aumento da frequência respiratória. Muita gente relata que hiperventila, né? Tem esse aumento da frequência respiratória nesses momentos aí de ansiedade, estresse, né? Os exercícios, né? Que são comuns aí de serem ditos, são os exercícios de respirações profundas, né? Que é uma maneira da gente tentar inibir essa ação da frequência respiratória aumentada e tentar regular ela dentro da frequência normal do organismo, né? Entre 12 a 20 respirações por minuto. Os exercícios mais indicados, né? Para a melhora da capacidade respiratória são os exercícios aeróbios, né? São os exercícios onde envolve um consumo maior de oxigênio e fazem com que o coração e o pulmão trabalhem com uma sobrecarga para que o corpo se adapte a esse tipo de condição e melhore a sua capacidade. Então, os exercícios são... Os exercícios como ciclismo, corrida, natação, né? Os exercícios que envolvam essas longas distâncias, né? Os exercícios que fazem com que a gente permaneça ali mais de 30 minutos num ritmo razoavelmente constante, exercendo a mesma execução ali esportiva, o mesmo gesto esportivo, né? É importante a gente ter atenção, né? Como é a nossa dinâmica da respiração, né? Observar se a gente é respirador oral ou nasal, né? Para os respiradores orais aí ter um pouco mais de atenção, às vezes procurar a ajuda de um otorrino para avaliar a questão anatômica, se tem alguma alteração nessa região, avaliar a questão da dentição também, que pode estar prejudicando aí a dinâmica da respiração. Para as pessoas, né, durante esse período de seca, né? Manter a higiene da via aérea superior, né? Lavar o nariz com soro, isso evita essas irritações que a gente acaba tendo nesse período. Manter a hidratação para a via aérea estar sempre mais umedecida, né? Para evitar a garganta irritada, esse tipo de desconforto. E para os iniciantes da prática de atividade física, procurar o médico antes de dar esse primeiro passo na atividade para ter segurança aí na vida esportiva e ter qualidade de vida. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos como este, acompanhe a programação do Bem Viver e inscreva-se no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho